No Tag de Volta, galera, um vídeo rápido aí pra vocês, pra falar sobre a situação de Rodrigo Caio, novo reforço do Grêmio, pra dar a vocês também a informação de por que ele não foi anunciado ainda, o que que falta. Vou falar sobre isso e também sobre os dois próximos reforços que o Grêmio projeta trazer. Antes de mais nada, eu quero lembrar pra vocês do Bet das Arábias, exatamente, fechadaço aqui com o canal. O Bet das Arábias é uma nova casa de apostas, está começando com tudo e está dando aí um iPhone 15 pra sortear entre vocês que se cadastrarem pelo link que está aqui no comentário fixado ou no carry code aqui da tela. Beleza? Então vai lá, te cadastra, deposita, brinca bastante, que vocês conseguem sacar também via Pix. Depositar e sacar via Pix, super fácil e rápido. Galera, sobre o Rodrigo Caio, tá? A informação é a seguinte, ele foi aprovado nos exames médicos do Grêmio. Então, ele já está apto a ser anunciado. A qualquer momento pode acontecer, eu acredito que seja na segunda-feira, que seja feito o anúncio oficial. O zagueiro firmou um contrato com salário de aproximadamente R$ 190 mil mensais, com possibilidade de renovar para 2025, se atingir as metas de produtividade e com bônus e mais. Beleza? Então, sobre isso, Rodrigo Caio vem com ótimo contrato e, se foi aprovado pelos exames médicos, já está apto a jogar. Lembrando que Rodrigo Caio não precisa esperar a janela abrir pra entrar no bid e jogar pelo Grêmio, até porque ele estava sem clube. Então, Brasileirão, já podemos contar com Rodrigo Caio. Brasileirão e Copa do Brasil. Belezinha? E sobre os dois próximos reforços. Conversei com uma importante pessoa de dentro do Grêmio que me garantiu que o Grêmio está buscando, sim, um grande centroavante. Já tinha sido confirmado, inclusive numa entrevista, que o Guerra quer um meia e também um centroavante, porém essa informação é exclusiva que eu trouxe agora. É um grande centroavante. Um grande centroavante que o Grêmio está tentando contratar. Até porque a torcida ficou carente depois do Soares. Claro, veio o Diego Costa, que é um grande centroavante, mas sabe que está se encaminhando pra fim de carreira também e não vai aguentar jogar todos os jogos. Então o Grêmio precisará ter um outro grande centroavante. Esse outro grande centroavante deve vir em julho. Então é isso. Um centroavante e um meia. São esses dois principais reforços, principais posições que o Grêmio busca. Até porque zagueiro o Grêmio já trouxe. Jemerson, Rodrigo Caio. E agora busca um meia e também um centroavante. Até porque meia e nós não temos um reserva. Sai o Cristaldo, não temos um outro meia. Dá pra improvisar o Galdino, mas o Galdino está jogando melhor pelas pontas, pelos lados. Na tampa escador, já era. O Grêmio descarta. O do Queiroz é mais volante. E nem de volante serve. É horrível. Então o Grêmio procura um novo meia também. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Comenta aí quem tu traria pro meio campo do Grêmio e também pra centroavante. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.